Não comente com ninguém, mas até o dia 23 agora vai acontecer três milagres na tua vida. O primeiro é financeiro, o segundo é um livramento, mas o último fica no vídeo que eu vou te falar porque é algo muito forte que Deus falou que vai operar na tua vida. Preste atenção. Simbolizando o Salmo 23, até o dia 23 vai acontecer na tua vida três poderosos milagres, os maiores da tua história de vida. O primeiro, simbolizando o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, vai entrar uma grande bênção econômica, financeira na tua vida, a maior de todas. Vão ligar para você, vão entrar em contato e trazendo essa informação poderosa para a tua vida econômica. Se você crê, antes de falar a segunda, coloca já agora nos comentários. Até o dia 23, uma grande bênção de prosperidade vai entrar na minha vida. Muito bem. Segunda bênção é um livramento. Porque no Salmo 23 também diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra, o que o Senhor ia fazer? Ia te livrar. Então fique atento. Até o dia 23, Deus vai te dar um grande livramento de um perigo, de um risco de vida. E Ele vai te dar um livramento. Eu quero que você agora afirme comigo, falando, afirme comigo. Até o dia 23, Deus vai operar um grande livramento na minha vida, no meu lar, na minha família. Muito bem. Agora você escreve também para confirmar nos comentários. Escreva o seguinte. Até o dia 23, o Senhor vai operar um grande livramento na minha vida, na minha família, no meu lar. Muito bem. Antes de falar o último, que é muito forte, eu quero que você curta o vídeo também. Já curte o vídeo. Já segue esse perfil, porque eu vou te ajudar muito através desse perfil, com grandes profecias, com grandes vitórias para a tua vida. Amém? Então já curte e já segue. E eu vou estar sempre aqui trazendo algo importante para você. Muito bem. O último grande milagre que vai operar na tua vida. São 23 também diz que o Senhor, ele ia preparar uma mesa na presença dos nossos adversários. Então na presença daqueles que te humilharam, daqueles que não acreditaram em você, daqueles que não confiaram em você, daqueles que não acreditaram no teu potencial, Deus vai preparar grandes vitórias. E se eles não acreditarem em você, Deus acreditou. Se eles não confiaram em você, Deus confiou. E Deus investiu em você com grandes vitórias. E eles vão ter que contemplar, vão ter que ver teu milagre, teu sorriso, a tua alegria, a tua prosperidade. Você crê, confia de verdade, é para quem crê, é para quem confia de verdade. Então a vitória está nas tuas mãos.